Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? E gente, não sei se vocês estão percebendo nas lives a galera que frequenta aqui o canal de maneira mais constante que tem dois nomes que vem pipocando de maneira muito intensa e eu repensei muito sobre esses dois nomes que um é o Aleph Manga, jogador do Volta Redonda, sensação do campeonato carioca, artilheiro, a gol e foi um jogador que eu indiquei e outro jogador que eu também indiquei que foi o Ademir do América Mineiro o Atlético chegou até a fazer uma proposta pelo Ademir com a Aleph Manga não houve nenhum contato com os representantes do jogador nem com o Volta Redonda o Atlético se tiver um interesse, ainda um interesse bem embrionário ainda não chegou a tentar realmente contratar o jogador em relação ao Ademir que chegou, foi lá, fez proposta mas vocês ficam me perguntando muito aqui nas lives cara, vale a pena trazer esse jogador? cara, esse jogador vem, cara, esse jogador chega pra ser titular e a gente repensa muita coisa porque como eu falei, foram dois jogadores que eu indiquei e são dois jogadores que eu realmente gosto muito eu vejo potencial no Aleph Manga até pra disputar uma primeira divisão o cara sair de um Volta Redonda pra disputar uma primeira divisão é um salto legal, mas eu acho que o Aleph tem condição e capacidade de dar esse salto e o Ademir é um cara já mais pronto, já foi mais testado foi um dos principais jogadores de um América Mineiro muito competitivo semifinalista de Copa do Brasil, que fez uma belíssima campanha na Série B então acho que são jogadores de status diferentes acho que o Ademir já é uma realidade o Aleph ainda tá na casa da aposta mas eu fiquei pensando assim, cara chega essa fase de negociação que vocês adoram vocês adoram o mercado da bola, né? às vezes a gente fica com muita vontade de ver nosso time contratando ver nosso time se reforçando porque eu acho que a Aleph Manga e a Ademir não seriam apenas contratações mas seriam sim reforços mas a gente não acaba olhando pro próprio elenco pra dentro do próprio clube e pensando cara, será que realmente tem necessidade pra eu buscar dois jogadores em uma posição que, por exemplo o Atlético já tem o titular absoluto que é o Carlos Eduardo a temporada que o Carlos Eduardo fez foi bem superior à que o Ademir fez e foi muito, 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 muito mais superior que o Aleph Manga fez por estarem em níveis diferentes então, você contrataria dois jogadores que atuam ali pela ponta direita posição que o Cadu dominou de maneira magistral assim, na segunda parte do campeonato brasileiro e teria uma concorrência muito forte mas aí eu fico pensando cara, a gente tá num ano de pandemia a gente tá num ano de pandemia a gente tá num ano que o mercado tá extremamente desacelerado acho que você tem o Ceará tentando se reforçar bem ali com algumas boas oportunidades de mercado você tem o São Paulo gastando dinheiro de maneira quase irresponsável mas de resto são pouquíssimas movimentações cara, o Atlético mesmo com caixa eu acho que deveria se preservar eu acho que deveria se preservar o Atlético, hoje hoje a gente vai fazer uma análise bem completa mas hoje o Atlético não precisa de ponta o Atlético tá bem servido com os jogadores de lado que tem no elenco e a gente fez vídeo recentemente destacando a diferença de característica desses jogadores então vamos entender primeiro como o Atlético joga pra depois a gente começar a desenvolver em relação aos atletas que já estão aqui cara, o Atlético é o seguinte o Atlético atacando imagina o campinho você tem o Richard voltando pra fazer um terceiro zagueiro então o Atlético tem primeiro uma linha de três jogadores Pedro Henrique pela direita Thiago Heleno pela esquerda e o Richard centralizado o lateral direito que era o Jonathan agora provavelmente vai ser o Eric pelo menos num primeiro momento sai da lateral e vira um meio campista pra auxiliar na saída de bola pra auxiliar no diálogo pra auxiliar na permanência da bola então você tem o Eric saindo da lateral e virando um meio campista vai se juntar com o Christian que eu acho que vai ser titular absoluto você vai ter por um lado espetado o Abner o Abner vai se mandar se o Eric do lado direito vira um meio campista o Abner vira um ponta um ponta de chegada na área mesmo fez gol contra o Corinthians fez gol contra o Flamengo foi um jogador muito mais presente no último terço quando o Atlético engrenou na temporada então na esquerda o Abner e o ponta direita é o Cadu o Abner não vai sair do time e caso o Abner esteja lesionado caso o Abner esteja suspenso caso o Abner não jogue você ainda tem a possibilidade do Nicolas você ainda tem o Marcio Azevedo voltando então eu acho que naquele lado esquerdo não se pensa no meio campista pelo menos agora no jogador de lado no jogador de ponta no jogador agudo porque você tem o seu lateral sendo esse jogador é um lateral que quando o time se defende ele se junta ali na linha de 4 mas quando o time ataca vira uma flecha ali e o Canezinho que é esse cara que cobre o lado esquerdo quando o Atlético está se defendendo vira um meio campista então você tem a linha de 3 que eu já falei aí Carlos Eduardo pela direita Abner pela esquerda Eric Christian de volante e o Canezinho armando aí o Nicão vira um segundo atacante aí você tem Kaiser e agora ganhou a concorrência do Babi então a única possibilidade dentro do jogo de você ter esse cara agudo esse cara de drible esse cara de um contra um é pra competir com o Carlos Eduardo porque eu não vejo o Abner abrindo o Brecht do outro lado e não vejo por exemplo um Ademir quando o Atlético se defender virando um jogador de lateral de marcar a última linha sabe não é um cara tão defensivo recompõe bem mas não é um cara tão defensivo pra ser basicamente quando o Atlético se defende Santos Eric Pedro Thiago e Ademir não dá e esse movimento é um movimento tático é uma alternância tática que o Atlético faz muito bem eu não gostaria que o Atlético perdesse essa movimentação porque é algo muito eficiente algo que potencializa vários jogadores você tira o Canezinho e bota ele numa posição de articulação que ele é muito bom você traz o Eric pro meio campo você tira o Richard de uma situação perigosa o Richard é um cara super limitado se nas ações ofensivas ele tocar menos na bola vai ser a melhor coisa do mundo então por isso que ele vira um terceiro zagueiro e você principalmente dá o corredor pro Cadu recentemente a gente viu em live como o Atlético utiliza os lados do campo pra chegar no gol adversário sabe porque é um time que tem dificuldade no meio campo a gente fala do ritmista a gente é a favor da chegada do Tony Anderson porque o meio campo em si do Atlético não é um setor tão alinhado desde a saída do Bruno Guimarães desde a saída do Bruno Guimarães a gente não olha pro meio campo e fala assim caralho esse meio campo é foda sabe você tem bons jogadores Christian Cittadini Canezinho o próprio Nicão o Richard é bom no que ele se propõe fazer o Eric sabe mas ainda não é um meio campo tão alinhado aí a partir desse momento pensa você tem uma posição pra disputar ponto vale a pena você tirar o Carlos Eduardo pra botar o Alif Manga não sei mas você ainda tem o Iago que fez uma campanha belíssima com o Cuiabá foi um jogador super importante é um jogador que começa a temporada bem ganhando vaga até do Jajá sabe no time de aspirantes foi super bem no primeiro tempo contra o Cascavião então é um jogador de potencial um jogador de talento um jogador que quer receber essa oportunidade é uma cria do clube eu acho que vale a aposta porque imagina se o Iago não é nosso cara a gente fez um bom negócio em buscar um jogador que fez uma temporada tão boa pra um time que brigou enquanto deu pra brigar Cuiabá foi líder muito tempo Cuiabá chegou longe na Copa do Brasil foi um time competitivo e o Iago fez parte desse contexto nunca foi titular absoluto mas era um jogador importante aí você tem os jovens você tem vários jovens você tem o Julimar você tem o Jajá você tem o Reinaldo então o contexto em relação a essa posição do Atlético hoje já é de muita disputa sabe com jovens do sub-20 com jogadores voltando de empréstimo com o próprio Carlos Eduardo ano passado era uma lacuna a gente vai falar sobre as lacunas do elenco ainda hoje no próximo vídeo mas era uma lacuna o Carlos Eduardo saia poderia entrar o Vitinho mas não é um jogador de tanta velocidade poderia entrar o Reinaldo mas tem outra característica hoje o Iago e Carlos Eduardo se assemelham muito e os dois encaixam perfeitamente falando em caixa desse jogador de velocidade para aproveitar o corredor é tudo que o trabalho do Alto Ori que foi é tocado junto com Antônio Oliveira então não sei se vai ter uma grande mudança que é de um ponta um cara que realmente seja uma flecha ali pelo lado então quando você me pergunta vale a pena trazer o Ademir vale a pena trazer o Aleph Manga eu vou pensar três vezes porque aí no mercado precisa ser algo muito disciplinado comprar por comprar não adianta trazer um jogador por trazer um jogador não adianta eu acho que o Atlético cometeu muito esse equívoco temporada passada com vários nomes e no mercado veio uma boa situação ali vamos trazer não é isso tem necessidade o Atlético tem lacunas ainda no elenco para serem preenchidas então vamos focar toda a dedicação toda a atenção da diretoria para preencher essas lacunas eu acho que é a melhor coisa que o Atlético pode fazer e hoje com os jogadores voltando de empréstimo jogadores subindo da base eu não considero a reserva do Carlos Eduardo ou a concorrência do Carlos Eduardo uma opção que o Atlético precisa focar então eu sei foram os jogadores que eu indiquei mas repensando olhando o elenco eu acho que está de boa pelo menos numa primeira parte de temporada se depois a gente vê que tem necessidade ah o Carlos Eduardo parou de jogar bola os jovens não estão remendo beleza vai no mercado mas hoje você tem um Cadu que terminou a temporada muito bem e você tem jovens que prometem e tem muito potencial beleza espero que tenham concordado comigo espero que tenham gostado do vídeo e tamo junto é nós que tenham gostado e aí e aí e aí e aí Vamos lá.